Música 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 Terei por deixar a paciência Música EZ Ah 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 EZ AZ PORJABA PORJABA APOLABA A OZ AOL PORJABA PORJABA Pra governar? É a unidade republicana? Sim. Eles atingem o poder. Tem um intervíu. Onde para uma galera tentou a enfrentar a afraπαm? Por que estão fazendo o refri? Um pira. Sim. Agora, eu ia falando com ele. Então eu ia falar com ele. Com a mangue. E aí! Até porque a gente vai entender com o presionamento. Você fez isso ali The Youngwa? Mas? Isso é para você. Não dá para você. Isso é só o cotidinho. Isso mesmo? Isso é muito bom. Então, você sabe que tem mais fãs ouça e camada não usa o telo amor? Isso. O que você fica com a coletação? Sim, você sabe que tem menos de peças né? Quem tem a boca? Está bem? Está bem? Está bem? Você tá no site? Você foi inspecador? Sim. Você fica com muito? Você tem que fazer isso? Você não sabe. Você fica com o reino. Você fica com o reino. Você está com os amigos? Não, não é. Você está com os amigos? Não é? Porra você, o pessoal está aqui em Agenovia. Agenovia. Apenas. Você está aqui em uma academia. Você está aqui? Você está aqui, mas não. Você está aqui? Aquá não. Você está aqui no México. Onde você está aqui? Você está aqui no mercado? Apenas. Apenas. Obrigado.